Em tempos de crise e até mesmo de recessão como nós estamos vivendo, a pior atitude que uma empresa pode tomar é ficar parada esperando a tempestade passar. Esse é um comportamento muito comum causado pelo medo de errar e de sacrificar os recursos ainda mais escassos. Por outro lado, nós temos visto empresas atravessando a crise de cabeça erguida, e isso porque elas têm conseguido fazer duas coisas. Primeiro, definem um conjunto de prioridades limitadas e dão foco naquilo que é essencial para garantir a sobrevivência de curto prazo e explorar as oportunidades que ainda existem na crise. E ao mesmo tempo, planejam a evolução e o crescimento no médio e no longo prazo. E aí costumam me perguntar, mas faz sentido pensar em crescimento no meio dessa crise? Faz todo sentido. Você precisa criar avenidas de crescimento, ainda que não possam ser percorridas agora, mas para impulsionar o pensamento de todos, a motivação de todos e a evolução da empresa na direção de um futuro próximo melhor. Por isso é hora de reunir as lideranças-chave da organização para juntos esclarecer aquilo que mais importa. O que nos torna ou deveria nos tornar únicos do ponto de vista do cliente ou do consumidor? Por que nós somos singulares? Aquilo que historicamente tem nos diferenciado da concorrência, será que vai conseguir manter a nossa singularidade no presente e até mesmo no futuro próximo? E o que podemos mudar no nosso modelo do negócio para explorar aquelas oportunidades que estão ali ocultas, escondidas, já que nós temos vivido no piloto automático, fazendo o negócio de sempre? E por que não criar um outro modelo de negócio, já que nós não competimos mais contra outros produtos e serviços, mas se encontra outros modelos de negócios? Então talvez seja a hora de otimizar o modelo de negócio atual e criar um outro paralelo que aos poucos você pode ir construindo de modo a criar uma nova plataforma de crescimento e singularidade. Temos de também pensar como vamos evoluir nos próximos três a cinco anos e quais são as batalhas prioritárias a vencer, aonde vamos concentrar a nossa atenção, nossos esforços de inovação e o nosso dinheiro. Nesse sentido, temos recomendado aos nossos clientes que abram uma janela nas suas agendas para promover um encontro de alinhamento entre os líderes e debater alguns temas que são absolutamente essenciais mesmo em momentos de crise. Primeiro, faça uma revisão do propósito maior da organização. E se a sua empresa ainda não tem, procure criar esse novo propósito. Muitas organizações escrevem suas declarações de missão com cara de objetivo, com cara de o que é que nós fazemos aqui dentro, mas não se perguntam por que nós somos imprescindíveis para os nossos clientes, consumidores e até mesmo para a sociedade. Um propósito maior, bem escrito, explícito de maneira poderosa é muito importante para orientar o pensamento e atuação dos líderes e colaboradores no cotidiano da empresa. Em segundo lugar, trabalhem na identificação de oportunidades relevantes para fortalecer e expandir a singularidade da empresa. O que é que torna o nosso modelo de negócio como um todo, não somente nossos produtos e serviços absolutamente distintivos em relação à concorrência? A competição é uma luta pela diferenciação, é uma luta pela singularidade. E essa diferenciação estratégica é criada por um conjunto de fatores que juntos e trabalhando de maneira integrada conseguem produzir um modelo de negócio singular. E com o passar do tempo, esses fatores precisam sofreram uma mudança, precisam evoluir, porque a concorrência muda, o cliente muda e as referências que responderam pelo sucesso no passado podem não ser mais a solução para o presente e até mesmo para o futuro próximo. Temos aprendido com empreendedores seriais e lideranças empresárias robustas que um dos fatores que causam maior ansiedade para eles é, ao definirem prioridades mais limitadas para focalizar a organização no curto prazo, isso causa uma certa insegurança e um temor de que a empresa só vai se concentrar naquilo e vai abandonar aquelas outras plataformas de negócios que ele está enxergando como importantes para construir o futuro no médio e no longo prazo. Ao colocar essas oportunidades todas em três fases, numa única página, isto acalma o espírito do empreendedor, porque ele entende que toda empresa deverá se focalizar no curto prazo, naquelas opções estratégicas essenciais, mas ao mesmo tempo vão estar todos em paralelo pensando como vão se preparar para aquelas novas fases de crescimento que vem em seguida. Em quarto lugar, é hora de combinar quais são aquelas poucas iniciativas prioritárias que vão compor aquilo que a gente chama de plano tático. Com base em todas as mudanças identificadas no modelo do negócio, para expandir a singularidade ou até criar novos motores geradores de receita, e também com base no plano de crescimento desenhado, é hora de formular qual é aquela carteira de projetos de poucas boas batalhas a vencer que todos deverão se concentrar. Nesse aspecto, nós recomendamos escolher poucas iniciativas, mas fazê-las muito bem feito. É melhor escolher de uma a no máximo duas intervenções que vão provocar a transformação robusta na empresa, para que toda organização se concentre naquele mesmo objetivo comum. Por último, tomem consciência dos compromissos que foram assumidos no passado e que podem não ser mais viáveis no presente e no futuro próximo. É uma função básica do administrador tomar decisões no dia a dia. E ao tomar decisões, nós assumimos compromissos. Compromissos que vão desde recursos que nós consideramos chave no nosso modelo do negócio, a maneira como nós desenhamos processos, a maneira como nós tomamos decisão no dia a dia, os relacionamentos que nós assumimos, as crenças que direcionam o nosso pensamento, e que em momentos de mudança, e ainda mais em tempos de crise, que exigem uma maneira de pensar diferente, que provocaram uma reflexão estratégica, que desenhou uma nova estratégia, é hora de talvez repensar se é com esse conjunto de compromissos que nós vamos conseguir promover uma mudança poderosa no futuro. Esse encontro com a liderança deve ser feito para pensar a evolução da empresa como um todo, ou de uma unidade de negócios em particular, ou de uma unidade de serviços compartilhados, como é, por exemplo, recursos humanos, cadeia de suprimentos, tecnologia e comunicação. Esse é um trabalho que também pode ser feito para se pensar um produto ou serviço em particular. Se você for gerente de produto ou de serviço, ou líder de uma categoria na empresa, é hora de pensar a sua estratégia como um todo. Para ajudar as empresas a conduzirem esta reflexão, nós criamos na Lusil um novo produto, que nós chamamos de o Código do Crescimento. É um produto feito sob medida para qualquer empresa e acessível mesmo nesse momento de crise. O Código do Crescimento é um workshop de 16 horas de duração, que pode ser realizado em quatro meios-períodos ou em dois dias integrais consecutivos ou não. A preparação deste evento é simples, mas importante, para que ele seja muito produtivo. Fazemos uma apresentação de partida, envolvendo e engajando os líderes em algumas reflexões que nós pedimos para que façam até o dia do workshop. Conduzimos algumas poucas entrevistas com líderes-chave para conhecer o negócio atual e mapear algumas referências importantes e caprichamos na preparação. Vamos para o encontro com algumas análises preliminares que vão ajudar a otimizar os debates naquele encontro. Os nossos clientes, que vivenciaram o Código do Crescimento, compartilharam que o evento foi muito inspirador, que saíram de lá muito motivados, porque tiveram a oportunidade de pensar um pouco fora da caixa, saindo daquele dia de organizacional atribulado e tenso, e puderam desafiar um pouco dos paradigmas e da estratégia vigente. Ao mesmo tempo, ao promover um alinhamento estratégico, o time sai de lá mais energizado, mais integrado, mais alinhado. Todos na mesma página. Faz muita diferença no dia a dia da execução da estratégia. E aí Amém.